Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar mais uma vez sobre atendimento, sobre como garantir as nossas 5 estrelas Então, o que eu vou falar pra vocês hoje é bem fácil, sempre tenham bala dentro do carro de vocês Beleza pesada? Ó, aqui tá minhas balas, ó Eu estou no terceiro pacote de bala, esse pacote já está acabando Mas eu fui no mercado e eles estavam com uma promoção Se eu comprasse 3 pacotes de bala eu tinha 50 centavos de desconto Então de 7 reais eu paguei 6,50 em cada pacote Eu tenho mais 2 pacotes fechados desse lá na minha casa Piazada, eu ando com o pacote de bala aqui no porta-luva, beleza? Coloco 3, 4 balinhas aqui na frente, 3, 4 balinhas aqui atrás E vou administrando e vou repondo, beleza? Não andem cheio de bala porque vai ter passageiro folgado que vai pegar e vai enfiar tudo dentro do bolso É melhor se perder 4 balas do que perder meio pacote Então, piazada, sempre tenham bala, vai ser o diferencial do atendimento de vocês Tá dirigindo ali e tal, pergunto Pá, você quer uma balinha? Vai ter passageiro que já vai entrar e já vai pegar a bala Ele tá acostumado a andar de Uber Ah, mas o fulano não dá bala, mas quem não dá bala, não sei quem dá bala Cara, tu entrou em 10 Uber, 9 tinha bala, 1 não tinha bala Tu vai avaliar mal que não tinha bala Não seja o Uber que vai ser avaliado mal, piazada Deixa pra quem quer economizar e pá Ó, R$6,50, um pacote de bala dura 10, 15 dias Vai dar R$0,50 por dia Duas corridas que você ganha em gorjeta já pagou as balas do dia Entenderam, piazada? A bala sai mais que de graça E os passageiros dão gorjeta, se foram bem atendidos Então é isso aí, piazada Vai aumentar os seus ganhos, vai aumentar os seus lucros E... Cara, tem uma balinha Simples assim, não precisa... Ah, vou dar chocolate, vou dar não sei o que Eu já não dou água no meu carro Eu dou bala e dou chicletes O chicletes é de mim Eu dou a lixa de unha também pras meninas Já falei em outros vídeos Tá aqui as lixas de unhas E minha nota está em 4,95 Eu tenho mais de 200 viagens avaliadas até agora E a minha nota está em 4,95 Então se tu já tá na berlinda ali na margem Perto dos 4,7 Tenha com certeza a bala Se você quer manter as suas médias altas Dá bala, piazada É tão simples, é tão fácil Beleza? Tudo de bom pra vocês, valeu!